Este cadeado era usado para trancar este portão, portão grande, pesado, que fica em estacionamento aqui em Campinas. Mas olha só o que restou. Um homem invadiu o local no último domingo e com um alicate quebrou este cadeado. Conseguiu abrir o portão e entrar aqui tranquilamente. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento que ele entra no estacionamento com um carrinho. Repare que ele vai direto até o canto esquerdo do vídeo. Por alguns segundos ele parece mexer em alguns produtos. Logo depois sai levando R$ 3.300 em panelas. Todas essas panelas ficavam guardadas exatamente aqui neste ponto. Elas eram do Leandro, que comprava essas panelas para revender. Trabalha como ambulante, né? Trabalho difícil, duro e agora precisa contabilizar esse prejuízo. Rapaz, infelizmente cheguei aqui na segunda-feira de manhã já para pegar as mercadorias para trabalhar. Até que o responsável pelo estacionamento me mostrou as imagens aí que tinham chegado no domingo aí, na parte da tarde. E levou essas panelas aí com um alicate aí quebrando o cadeado ali numa facilidade, né? E me deixando nesse prejuízo aí. E como a gente está na luta aí, né rapaz, sempre, está divulgando essas imagens para ver se alguém tem o conhecimento dessa pessoa, que qualquer coisa aí dá um contato para a gente, que a polícia encaminha aí para ver se a gente recupera essas mercadorias, né? O Leandro estava me contando que ele tinha duas lojas de celulares, não é isso? Isso, exatamente, no centro de Goiânia, aqui na Avenida Anhanguera. Ponto físico, a loja toda arrumadinha, com funcionários, e o que aconteceu que fechou? A pandemia, rapaz, não dei conta de segurar. Segurei dois anos, mas na verdade não consegui mais. Aí vendi essas duas lojas para não ficar parado, peguei essas mercadorias para trabalhar, entendeu? E aí você pega essas panelas, né, de forma consignada. E o dono agora, você tem o dinheiro para pagar pelas panelas? Nada, não tem que trabalhar aí para pagar esse trem aí, ver se ele ajuda nós a ir pagar esse trem devagar para ele ir, porque o trem está complicado. Dinheiro em mão hoje está meio complicado, viu, meu amigo? R$ 3.300 de prejuízo. Para você, o que significa esse valor? Que isso aí é tirando o pão de cada dia da mesa lá, né? E agora, sem as panelas, fica sem mercadoria para vender. O que você está fazendo? Rapaz, vamos ver aí, vamos pelejar aí, não pode parar não. Vamos caçar alguma coisa para a gente fazer aí, né? E ver se recupera as panelas aí, né? Com essas imagens aí não é possível, tem muita gente aí que conhece o povo aí, né? Quando chegou aqui na segunda-feira foi um susto tremendo, né? E a revolta grande também de ver que tudo isso foi furtado. Não tem nem como você achar um trem desse comum, entendeu? Isso aí é... Hoje em dia você pega um malandro desse aí e nem preso ele fica, né? Complicado. E olha a ousadia, mais uma vez mostrando aqui o cadeado. Com muita facilidade, com a ajuda de um alicate, ele conseguiu cortar o cadeado e entrou aqui, abriu o portão na maior tranquilidade, na maior cara de pau. Tudo isso em plena luz do dia, em um domingo. Como estamos em Campinas, uma região de muitos comércios, muitas lojas estavam fechadas no domingo, pouca movimentação por aqui, inclusive o próprio estacionamento também estava fechado. Ele se aproveitou disso, veio aqui e pegou R$ 3.300,00 em panelas, que seriam revendidas pelo Leandro. De R$ 3.300,00 em panela, você conseguiria fazer quanto? Uai, conseguia fazer uns R$ 4.200,00 por aí, entendeu? Quer dizer, o prejuízo é mais do que os R$ 3.300,00, então? É, porque além de eu ter que pagar, ainda deixei de ganhar, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil.